Oi, oi povo abençoado de Deus, com a paz do Senhor Jesus a todos vocês, e eu adoro mexer vocês. O que será que a Moni está aprontando hoje, hein? Pra quem não me conhece, está chegando aqui de paraquedas, eu me chamo Simone Regina, mas o meu apelido é Moni, gosto muito que me chame de Moni. E já te convido pra fazer parte aqui da família Moni Artes, tá? E o que eu vou trazer hoje é esses parzinhos aqui, ó, pra vocês, ó. Eu tô numa época, gente, de usar o que eu tenho. Não tô podendo comprar material, então tô usando tudo que eu tenho. Então, vocês vão ver vários videozinhos aí, muito simples, mas muito lindo. Olha que coisinha mais linda, mais maravilhosa, olha. Então, deixo a inspiração aí pra vocês. Olha este, gente. E vocês perceberam, é na xuxinha e no bico de pato. Eu tô fazendo, usando tudo. Acabando com a raça do material que tem tudo guardado. Então, vou trazer várias dicas aí pra vocês. Olha que coisa mais linda. O biscuit é aqui mesmo do Ateliê Moni Artes, tá? É eu e a minha irmã que fizemos. Vou deixar aqui no contato com vocês o meu grupo no WhatsApp, quem quiser entrar. A minha lojinha que eu fiz agora na Shopee, convido todos vocês pra ir lá dar uma olhada e uma curiada, gente. Pode curiar à vontade, tá bom? Então, este é o modelinho que eu vou trazer hoje pra vocês. O laço botique invertido com um lacinho gravatinha. Eu vou trazer na xuxinha, ó. Na liguinha, xuxinha, rabicó. É esse aqui, o parzinho com esse aqui que eu vou trazer, tá? Já vou tirar eles aqui e já volto. Voltei. Enquanto isso, vocês vão dando like e compartilhando, viu? Povo abençoado, meninas e meninos. Quero agradecer a todos que têm entrado, têm deixado seu like, têm comentado, têm compartilhado. Muito obrigada, viu, meninas e meninos. Vou responder aqui as perguntas, né? Se você tiver alguma pergunta de outro vídeo meu ou quiser saber alguma dúvida, deixe nos comentários aqui deste vídeo que no próximo vídeo eu vou responder, tá? E o barulho aí é porque aqui tá chovendo, bença. Tá chovendo bastante. Então, a ateliê Brick Art me perguntou aonde eu encontro as borrachinhas PET. Né? Ela me perguntou onde é que eu encontro essas borrachinhas aqui, ó, gente, ó. Eu comprei, tem em vários lugares, viu? Mas eu também comprei na da Lully, tá? Comprei umas dessas aqui na da Lully. Essas são as borrachinhas PET, viu? Ateliê Brick Art. Pra tirar a dúvida, né? Que ela tinha uma dúvida. Então, muito obrigado, viu, por estar aqui. Muito obrigado por deixar teu comentário. Muito obrigado por ajudar a fortalecer, viu? Pode curiar à vontade aí o canal Moniartes. E a Clary Artizan, ela quer saber como encapa o bico de pato, que nunca dá certo com ela. Ela nunca faz o encapamento, ô, Deus, pega a Moni e tá enrolando a língua. Fazer o encapamento ficar perfeito. Então, nós vamos usar a liguinha, a xuxinha, pra fazer. Mas eu vou encapar aqui pra tirar a dúvida dela. Porque é ligeirinho. E assim tiver outra menina, outro menino com essa dúvida, já tira, viu? Clary Artizan, muito obrigado por estar entrando em contato. Muito obrigado por estar ajudando, tá? Eu vou fazendo assim, meninas, que assim eu consigo, meninas e meninos, tirar a dúvida. Ó. E aqui vai um puxãozinho de orelha, enquanto eu vou encapando o bico de pato, tá? Espera aí que vocês vão saber em quem que eu vou dar o puxãozinho de orelha. Nem eu sei o nome da pessoa. Mas, creio que ela vai estar, ou ele vai estar curiando aí. Vai servir pra ele, tá? Ó, peguei o bico de pato, tanto faz o tamanho dele. Pega a fitinha número 2. Tanto faz de gorgurão ou de cetim, mas eu prefiro, acho que fica melhor, de gorgurão, tá? Tá aqui. Eu uso a cola T6000, viu? Pra encapar o bico de pato, puxando a orelha de quem tá curiando aí o canal e tá falando que não deve. A minha parceria é com a cola, é com a cola Sela+, ótima cola, adoro. Trabalho em vários trabalhos com ela, antes mesmo de ter parceria, sempre falei dela. Não tenho parceria com a Tecbond, mas tô disposta aí, viu, Tecbond? Que eu sou dessas, mas não testei ainda. Vou testar essa semana, vou fazer o teste com o bico de pato. Mas, o que eu tenho pra dizer, pra quem foi dizer que eu tava fazendo propaganda de outra cola pra Sela+, aí, é que eu só encapo o bico de pato com essa cola mesmo, que eu acho melhor, tá? Mas fica de gosto aí de cada um, porque tem umas que encapo com a própria cola quente, que a minha não é boa. A minha pistola eu não acho tão boa assim o suficiente, tá? Tem gente que encapa com a PH1000, olha, tem gente que encapa de várias coisas, só que o puxãozinho de orelha é quem foi falar lá pro meu parceiro, Sela+, que eu tava fazendo propaganda de outra cola. Não estou, mas se eu estiver, ele será o primeiro a saber, tá? Porque eu gosto de ser sincera e falar a verdade. Como eu não vou vir aqui dizer pra vocês, ó, usa a Sela+, para o bico de pato, e vocês vão usar e não vai dar certo. Não, eu quero um compromisso sério, como eu expliquei pra ele, tá? Mas só pra deixar claro aí pra quem tá curiando, mas fica à vontade, pode curiar. Pode curiar que eu gosto. Agora vamos ao bico de pato. Pega aqui, ó. Fica um acabamento ótimo, ótimo, viu? Ó, coloquei ali, pego a cola, vou passando aqui, passo uma camadinha generosa, mas não extravagante, vem aqui, certinho, ó. Eu deixo um pedacinho aqui, porque depois eu vou fazer o acabamento por dentro, que eu já vou te mostrar, tá? Eu sempre tento deixar o vídeo o mais rápido possível, mas a pessoa que gosta de falar, tá bom? Então vocês me perdoem, olhem todo o vídeo. Ó, esse pedacinho só depois eu vou usar. Depois na finalização toda, ele vem por cima. E daí se você quiser, pode colocar a tua etiqueta aqui em cima pra finalizar também, tá? Sem problema nenhum. Então, tirando a dúvida aí de quem tá, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente por estar aqui apoiando, ajudando, deixando aí nos comentários, você deixa aí a tua dúvida. E agora vamos ao passo a passo, porque nós somos dessa, né? Eu vou usar aqui dois pedaços com vinte e três centímetros. Por quê? Já vou explicar pra vocês. Aqui é de duas cores, né? Agora se você for fazer assim, de uma cor só, é um pedaço com quarenta e cinco centímetros. Porque aqui tá dois pedaços com vinte e três, vai dar quarenta e seis centímetros. Por causa do que nós vamos colar aqui, vocês já vão entender, tá? Tô usando a maravilhosa fita da Yama, né? Que eu comprei das Gurias. E também tô usando a maravilhosa fita Sanding. Eu adoro. Essas duas aqui são da Yama. Eu comprei com as Gurias, tá? E aqui é a Sanding. Maravilhoso. Também já deixei o gravatinha pronto, pra ser mais rápido o vídeo, né? Porque eu tenho vários vídeos aí ensinando gravatinha, gravatinha duplo. Até o vídeo anterior desse aqui é um gravatinha duplo. Te convido pra ir lá olhar, vai. É massa. Uma chuchinha. Um biscoitezinho, que é daqui. Foca. Foca na foca, tá? Então, vamos ao passo a passo. E um pedacinho de feltro, que veio com a cola junto. Ô, Deus! Já vai entender por causa o que é o feltro, tá? Mas vamos aqui na fita primeiro. Ó. Selo as duas pontas. Aqui também. Sempre se lembre, gente, de selar. Como tá sempre entrando gente nova, a gente vai sempre dando dicas. Se lembre de selar com aqui a parte azul, ó. Eu não passo lá em cima. Eu passo aqui embaixo, tá? Vocês não liguem pra mão da pessoa, que a pessoa tá sempre com a mão desse jeito. Vocês já sabem. Tava fazendo umas pantufas ali. Depois, se o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Vem com a cola de silicone líquida. Também pode ser a PH1000, a T6000. A preferência de você. Vem aqui, ó. Por isso, os 23 centímetros de cada lado. Que eu nem medi, né? Pra mostrar. Ô, Deus! Pega a mole. Ó. Calculei ali um centímetro. Vocês viram que deu diferença de tamanho nas fitas, né? Uma mais larguinha, outra mais estreitinha. É por causa da marca. Dá essa diferença. Mas, nada que prejudica, não, tá? Nada que prejudica, ó. 23 centímetros. Da fita número 9. Aí, pra quem tá em outro país, tá? E não entende a língua, mas... Vai pelas... Vai pelas... Tudo... Então, deixei aqui. Vou pegar o meu biscoitezinho. Olha. Uh, olha de coisa de... De pelúcia. É de pelúcia, gente. Não é sujeira. Pelúcia com cola. O meu biscoitezinho, né? Que é daqui. Como que eu faço pra colar o biscoitezinho? Peguei um pedacinho de feltro. Pode ser qualquer cor. Eu vou arredondar, porque aqui é redondo, né? Por isso que vale a pena ver todo o vídeo, gente. Que é dicas. Arredondei o meu biscoitezinho. Vou pegar a minha cola, ó. Sela mais. Cola instantânea, sela mais. Ótima, gente. Vou deixar na descrição também o link deles. Entra em contato. Ótimo. Coloco um pouquinho aqui. Ó. Espalho. E vou pegar meu feltrozinho e vou colocar aqui, ó. Vou colar. Assim eu colo meus biscoites, tá? As bonequinhas, tudo que for no laço, eu colo assim pra ter uma aderência melhor. E, ó. Não dá pra ver que tem o feltro embaixo. É o meu modo. Eu tô ensinando o meu jeito. Vou deixar aqui secando, tá? Peguei aqui, né? Esse é o meu... Eu vou ensinar o jeito que eu faço o laço boutique. Ó. Dobro ao meio. Bem ao meio. Tenho que cuidar que tá meio molhadinho aqui. Vou marcar aqui. Cada um tem um modo de fazer. Eu tô ensinando o meu. Ó. Dobro de volta. Marco. O bom seria esperar secar, né? Mas no vídeo a gente não espera. Tá marcadinho ao meio, ó. Marcação, tá? Agora eu trago essa ponta aqui em cima. Vou fazer como a Chica Chicó, viu? Trago esta outra ponta aqui em cima. Acerto certinho, ó. Tá certinho, né? Venho aqui, ó. E marco também. Hum. Ficou tudo marcadinho. Ó. Viu? Como que eu faço? Viro do outro lado. Eu vou usar a cola de silicone. Quem quiser pode usar um alfinete, um bico de pato. Eu gosto de usar a cola de silicone ali. Eu passo só um pouquinho. Só pra não dizer que não passou. Tirar isso. Ó. Venho aqui, ó. Tá marcadinho ao meio ali, ó. Venho aqui. E, ó. Esse é o laço boutique. Coloquei daquele lado. Viro assim, né? Olha, ficou igual um coração. Que lindo. Ó. Viro assim. Venho desse lado e... Tchum também. Tchum é bom. Ai, Deus de misericórdia. Ó. Não é que tchum é bom? Vou virar porque eu quero esse lado. Ai, a agulha, a linha, né? Vocês sabem. Esse é o básico do básico, né? Ó. Tá assim. Olha o infinito com o coração. Olha que lindo. Ó. Encosta bem aqui, meio com meio. Eu vou vir com essa parte aqui. Ó. Se você quiser passar cola, pode passar. Se quiser botar o biquinho de pato. Deixa eu botar o biquinho de pato aqui pra vocês verem como que é. Ó. Botei o biquinho de pato. Ó. O meinho tá certinho com... Aqui. Pro laço e botique ficar correto, tem que ser assim. E ó. Vindo certinho aqui, ó. Este eu coloco em cima. Ó. Mesma coisa. Aqui. E ali. Ó. Deixa eu amar. Ó. Viu? Certinho. Laço botique. Desse lado. Aqui laço botique invertido. Eu costuro assim. Tá? Comece aqui, ó. Embaixo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Ô. Peguei e costurei. Igual eu vou tirar isso aqui pra você. Ó. Um. Dois. Que eu seguro assim na mão mesmo pra costurar. Dois. Três. Pega sempre em cima da marcação, ó. Três. Quatro. Um bem grandinho. Cinco. E. Seis. Ó. Seis vezes entrei com a agulha. Vou puxar. Já puxo. Acertando certinho, gente. A gente já puxa e já dou três voltinhas. Certo? Certinho. Aperta aqui no meio, mas não dou... Não deixa esguelar do laço, gente. Dê uma... E aqui tu já vai deixando ele. Vem aqui atrás. Que pra mim vai ser atrás aqui, né? Porque eu vou fazer invertido. Já mostro pra vocês. Dei um nozinho e entrei pro outro lado. Cortei. Ó. Esse aqui é o laço boutique invertido. Esse aqui é o laço boutique, gente. Ficaria lindo também, ó. Colocaria aqui no meio, ó. Ficaria assim. Olha. Não ficaria lindo? Olha a diferença. Mas ficaria lindo. Tá? Mas eu vou usar o invertido. Assim. Eu pego aqui meu lacinho gravatinha. Pega a cola quente. Bota um pouquinho aqui no meio. E... Acerto certinho meu lacinho gravatinho. Meio com meio. Também cuidem bastante isso. Pra ficar bem centralizado. Finalizado. Tá? Ó. Já coloquei. Tá ali, né? Vou deixar ali. Peguei aqui um pedacinho de feltro, gente. Pra fazer esse acabamento que eu gosto de fazer na xuxinha, ó. Não descola, gente. Não descola, gente. Não descola mesmo. Pode desgrudar do laço, mas a xuxinha não sai daqui. A liguinha não sai. Né? Peguei. Faço no olhômetro mesmo. Mas vou dar uma medida pra vocês aqui, ó. Dois centímetros por três e meio. Vem aqui. Dou um piquezinho aqui na ponta. Um piquezinho aqui nessa ponta. Aqui nessa também. E nessa também. Minha tesoura tá bem. Ó. Viu? Ficou assim. Aqui no meio. Dobro no meio. Aqui no meio eu dou um piquezinho também, olha. Vai ficar assim. Tá? Vou pegar um pedacinho da fita número dois. Pedacinho pequeno. Pedacinho de nada. Selo de um lado. Selo do outro. Vou entrar aqui. Ó. Colar do um lado. Colei, né? Deixa eu tirar o esfiapo de cola da minha mão que me atrapalha. Vem aqui, ó. Ó. Tá colada ali, ó. O cola que gosta da minha mão. Tá coladinha ali, ó. Né? Ó. Eu venho aqui e coloco a minha xuxinha aqui. E passo por cima dela. Entrando aqui, ó. Ó. Tem a mão grande. É. Buxo. Ó. Viu? Eu passei por cima dela. Entrando, ó. 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 Aqui. Aqui tá minha... Minha xuxinha, ó. Ó. Vai... Ainda vai sobrar um pedacinho que eu vou cortar, ó. Cortei. Sempre selando. Ó. Vem aqui. Quando a gente vai fazer por produção, a gente já faz todas, né? Ó. Tento sempre usar o feltro combinando com a cor que eu vou usar. Mas se não tiver, usa o coringa. O branco. Entendeu? Ó. Ficou assim. Ó. Xuxinha ali. Assim. Agora eu pego ela. Passa o cola. Aqui pode ser cola líquida, de silicone, fria, pega mil. Eu uso cola quente. Eu prefiro. Mais rápida a secagem. Tá. Aqui atrás tá direitinho. Olha. Cuida pra esse meiozinho aqui ficar certinho aqui, ó. 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 Olha. Viu? Certinho. Eu venho aqui. Ó. Não passa nem muita cola quente, nem pouca. O suficiente. Ó. Aperto bem. Não tem sair xuxinha daqui de jeito nenhum. Criança pode puxar que vai ficar grudar de tudo que é jeito. Aqui nós vamos usar a fitinha número 2 pra acabamento. Peguei 11 centímetros, tá? Sela pontinha. Sela pontinha. Sela pontinha. Ó. Bem. Começa aqui por cima. Passa um pouquinho de cola quente. Eu não botei minha etiqueta nenhuma, porque eu não tenho etiqueta pequenininha, gente. Eu tô precisando, mas não consegui ainda, tá? Então, como eu sempre digo pra vocês, faça o melhor com o que vocês têm, tá? Eu não tenho ainda, mas um dia terei, se Deus quiser, tá? Ó. Vou passando e vou. A cola se vai saindo, eu já vou tirando, gente. Porque às vezes eu sou meio exagerada, principalmente no vídeo. Porque no vídeo a gente quer fazer com mais pressa. E a pressa é inimiga da perfeição. Né? Ó. Bem aqui. Cola. Cola quente. Vou finalizar aqui embaixo. Tá? Puxa a minha liguinha aqui. Xuxinha, liguinha. Ó, minha. Ó. Depois a gente tira todas as barbas de cola quente, né? Ó. Todas elas que estão. Ó. Tá saindo ali cola quente. Eu já vou e tiro. Eu já tô com a mão escolada, calejada, vamos dizer assim. Mas vocês tomem cuidado, tá? Porque senão tem gente que se assusta. Acho que queima demais a mão. Ah, não vou dizer que não queima, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo, tá? Pra gente tirar todas as barbinhas de cola. Olha, só ele assim já fica lindo, gente. Pra vocês decorarem, usem o que vocês têm aí. Combinações. Vocês viram que dá pra fazer em várias cores. Usem os pedacinhos que tem aí. Tão guardada aí que todas nós guardemos, né? Certinho, olha. Agora eu venho com a maçãzinha, né? Vou passar cola quente. Não muito. E vou colocar desse lado. E aperto. Não tem perigo de largar o biscuit também, gente. Agora, tá no feltro, tá com tudo, não tem perigo. Então, ó. Este é o parzinho dele. Que lindo, né? Olha, o acabamento ótimo. Super ótimo. Então, é esse o passo a passo que eu vim trazer pra vocês. Usem a imaginação de vocês, povo. Olha que coisa mais linda. Olha. No bico de pato. E na xuxinha, tá? Então, esse é o passo a passo que eu vim trazer pra vocês. Agradeço a cada um de vocês. Agradeço a Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Usem a imaginação de vocês. A palavra que eu quero deixar hoje pra vocês é façam melhor com o que você tem. Peça inspiração a Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. E façam melhor com o que você tem. Não deixe pra amanhã. Não deixe para depois. Mas faça sempre o melhor com o que você tem. Tá bom? E ó. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.